E aí galera, tiramos ali umas pitombas, ainda tá cheio pessoal, o pé tá cheio, cheio, cheio viu, ó Que eu não sei se vai dar, não sei se vai dar pra perceber aí do vídeo, eu acho que não, mas tá cheio Tem esse aqui, que meu irmão tá ali, e tem outro ali, ali do outro lado, ó E aqui galera, uma casa aqui, como eu falei pra vocês, abandonado, abandonada Marcos, eu também danado Ó galera, tem marimão, tem? Ó pessoal, opa, oi galera, casinha aí, tá toda, tem uma telha aqui que tá querendo quebrar, aberta né Tem o nome ali, Egno Ô Marcos, tu olhou aqui tudo? Não? Tô até com medo aqui galera, de ter marimbondo aqui, me morder Mas não, não tem não Tá isso aí Opa Olha só galera, a grossura disso aqui Olha Isso aqui dá aproximadamente Uns oito milímetros Com certeza, quase um centímetro Quase um centímetro pessoal A espessura Dessa Agora a gente vai voltar Vai pegar, descendo Pra Guarabeira E ali é outro pé de pitomba que eu falei pra vocês Vamos pra Peloizinhos Que Guarabeira Guarabeira, estamos longe Olha só pessoal, como é bacana A vida no sítio No campo Na fazenda, sei lá Como queira Falar a você aí Já umas duas horas e meia aí Caminhando mais, né Por aí Por aí Que horas é? Dá uma olhada aí Por favor Marcos Nas nove horas já Na bordo de papo Sermes de seis Pronto Duas horas e cinquenta e um minutos pessoal Claro que nós paramos um pouco, né Mas Já beirando aí as três horas De caminhada E aí pessoal, voltando Ali tem mais um pé de pitomba Ali no meio do mato Olha só pessoal Que imagem sensacional aí A natureza Olha só essa paisagem aqui Ali no meio tem Uma espécie de um túnel Pessoal Se formou aqui no meio No centro Árvore de um lado E do outro Muito legal Olha só Escutem só o barulho aí O canto das cigarras Só porque Que eu falei Elas se escalaram galera E coisa Ó E aqui pessoal Já vejo que é um pé de jaca Aqui na direita Simplesmente Tá lotado pessoal De jaca Ó Marcos Marcos Olha aqui um aqui Será que tem? Ó galera Ó o pé de jaca aqui Muita jaca Deve tá nova Olha esse outro aqui Esse aqui que tá cheio pessoal Olha aqui Cada uma jaca grande Vocês não tem noção O tamanho dessa jaca Ó Ele vai ver aqui Se tem alguma jaca madura Será que? Pode ser que seja Jaca dura né? Tá verde Tá verde Pode ter certeza Tá verde pessoal Mesmo no meio da estrada Galera ó Olha que coisa bonita aí Imagem sensacional Um pé de jaca aqui Que nasceu E é isso aí galera Ó a Guarabira galera Lá embaixo A gente anda beirando Vendo a cidade daqui Só que De onde nós estamos aqui Pra chegar lá é longe Olha pessoal Olha que interessante Agora sim Que dá pra ver aqui Guarabira Ó Vou descer mais um pouco Ó Vou mostrar Ó galera Aqui ó Guarabira ó Dá pra vocês verem né Lá embaixo ó Guarabira E aqui galera Pirõezinhos ó Já dá pra ver um pedaço Aqui da cidade ó Aqui A torre né Acho que é da Claro né Marcos Da Claro E ali um pedaço Da cidade já ó Não dá pra ver bem Por conta desse bananal E dessa E dessa É Desse morro né Mas já estamos chegando galera Três horas aí de caminhada Olha aí galera de volta Olha que Imagem sensacional pessoal Esse meio de mundo aí Pra cima Pra baixo ó Só montanha Ar puro galera Ar puro de verdade Viu aqui Olha Olha os pássaros cantando Muito legal galera Esse passeio Muito legal mesmo Isso aqui é natureza pessoal Isso aqui é vida Não é Você tá na cidade Ouvindo aqueles Aqueles barulhos Dos carros Dos sons Das buzinas Aquele cheiro Velho Velho De óleo diesel Queimando Isso aqui Que é natureza Pessoal Tranquilidade Muito bom Vamos se inscrever aí galera Ajudar o Paraibano aí Você que tá assistindo Se puder Hãn Teve um cavalo de pau Teve um cavalo de pau Aqui galera O cavalo de pau Que é dado em carro Foi o cavalo mesmo Que deu Vamos ajudar o Paraibano aí Pessoal Se vocês puderem Estar vendo esse vídeo Pela primeira vez Deixa o like aí Se inscreva aí Compartilhe Comenta que eu vou estar Respondendo a todos vocês A todos os comentários Beleza É isso aí Vamos ajudar o Paraibano A chegar aos 100 mil inscritos Se vocês puderem Agradeço muito galera E aí Marcos E aí Pablo E aí Xande Vamos galera Vamos Escrever aí o Paraibano aí Visto por último Visto por último pessoal E aqui pessoal A gente passando aqui Percebemos uma coisa O pessoal aqui faz carvão Para vender pessoal Ali os sacos Por isso está um cheiro Forte de carvão Tem até um Ainda tem aqui no chão Olha Esses sacos aqui São de carvão Muito bacana Mais um pé de jaca Ali que está cheio Enfim pessoal Aqui é muito São muitas frutas Bananal aí Mais bananal E é isso aí E aí pessoal De volta pessoal A gente passando aqui Ali é um pé de mangarroça Parece Outro pé de jaca ali Olha só pessoal Que interessante Nós passamos aqui Na beira da rua Da estrada Pitomba Olha de onde nós viemos Ainda dá para ver A estátua pessoal Daqui Olha lá Estão vendo Aqui E aqui onde tem Essa torre aqui É uma torre Dá para perceber Tipo um ferro Assim É a torre da Embratel Pessoal Olha a Pitomba Olha pessoal Agora nós vamos descendo Aqui Isso aqui deve ser bom Para subir No tempo de chuva Eu desci Essa ladeira aqui Olha galera Encontramos outro pé De Pitomba Também tem Pitomba com força Aqui pessoal Nessa parte aqui Eu nunca andei Quando eu quiser Quando eu quiser Pitomba Agora eu não vou comprar Mais não Eu vou vir buscar aqui 15 quilômetros Só de casa Mas É dois reais Um cachinho de Pitomba Vai valer a pena Já estamos chegando Pessoal Próxima cidade de Pilõezinhos Umas meia hora Mais ou menos Quentinho Olha o que nós vamos passar Lá embaixo Nós vamos passar aqui Lá embaixo Pessoal Vou subir aqui Para mostrar Aqui para vocês Nós vamos descer aqui E nós vamos sair ali Pessoal No caminho que tem Lá embaixo Vou ver se vocês Conseguem perceber Lá embaixo Aqui Estão vendo Vamos descer por aqui Aí Certo Nós descemos Vamos sair ali Para sair na cidade Dá para ver até um pedaço E aí pessoal Olha lá galera A cidade Dá para ver mais Agora vocês conseguem ver Vemos aí de cima E mais um pé de pitomba Aqui pessoal Encontramos uns 20 Pés de pitomba Tudo Todos carregados De frutos E aí vamos A continuidade O vídeo Isso aqui é muito bom Viu galera Muito legal mesmo Está bem Agora aqui está bem Fresquinho né O ambiente Choveu Choveu aí pessoal Sapato Olha só como é que está Está tudo de branco Pessoal Está ficando preto já Não tem problema não Então vou ficando por aqui Galera Agradecendo a vocês Está certo Se inscreva no canal Se você puder Ajuda o visto Por último Paraibano Vamos ajudar o Paraibano A chegar a 100 mil inscritos Um forte abraço E vamos para a parte 3 ou 4 Para o próximo vídeo Já pode clicar no caminhão